Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara e você está no canal Aprender a Pensar. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais algumas habilidades que eu exploro para trabalhar e ensinar o alfabeto para as crianças, tá bom? E também vou explorar o módulo 2, que é um material que eu vendo, que é o módulo do alfabeto. E eu começo esse módulo 2, assim, de hoje, essa nossa atividade de hoje, mostrando para vocês uma atividade sobre identidade. Por quê? Porque a criança, ela precisa fazer esse tipo de atividade para a gente trabalhar a questão do pertencimento, tá? Para ela se identificar, o nome da sua cidade, o nome do seu país, o nome da mamãe, do papai, para ela refletir sobre quem é a família dela, quais são as pessoas que moram com ela, tá? É muito importante esse tipo de atividade também, tá? Por isso que eu incluí essa atividade no módulo 2, alfabeto. Então, vamos lá. Então, você começa fazendo uma atividade lúdica, que vai trabalhar a identidade. Olha, qual é o seu nome? Você mora com quem? Na sua casa moram quantas pessoas? Então, o nome da cidade que a criança mora, nome do país, do papai, da mamãe, se ela tem irmãos, para ela escrever o nome do irmão ou da irmã, qual é a cor favorita, brincadeira predileta, o sonho da criança, o aniversário da criança em qual mês, isso é muito importante trabalhar, muitas crianças não sabem. E aqui, eu já começo a escrita cursiva do alfabeto maiúsculo e minúsculo. Eu já gravei um vídeo aqui para vocês mostrando como ensinar a letra cursiva no primeiro ano, no processo de alfabetização, que é através das bases, a base C, a base L, a base I e a base das voltas, tá bom? Então, pode assistir o vídeo, tá? Vocês procurem aqui semana passada, eu fiz esse vídeo, muitas pessoas estavam pedindo. Então, é bom ensinar a partir das bases. Mas depois, você pode trabalhar com o treino do alfabeto na ordem? Sim, também é importante você trabalhar o alfabeto na ordem para a questão da ordem alfabética, que a criança vai precisar aprender depois. Então, você já pode também, além de trabalhar com as bases, trabalhar a ordem do alfabeto nas letras, tá? Cursivas. Então, aqui eu coloquei para a criança copiar para ela ter esse trabalho de atenção de olhar e fazer o traçado cursivo, olhar e fazer na ordem, colocar o traço em um espaço, tá bom? Esse tipo de atividade é muito importante para você que é professora de alfabetização, para você que é mamãe e está acompanhando o seu aluno no processo de alfabetização, tem que fazer esse tipo de atividade, tanto com a letra minúscula quanto com a letra maiúscula. E não é só uma vez, tá, gente? São várias vezes. Você faz um dia, na outra semana você volta a retornar com essa atividade, aí faz só minúsculo, na outra semana faz só maiúsculo, tá? Aqui, essa é uma atividade que demanda muito tempo para as crianças que estão iniciando, começando a aprender a letra cursiva, é uma atividade que vai ser difícil para elas. Então, deixe um tempo maior, tá, para esse momento. Então, tá. Próximo. Escreva o nome dos animais e depois coloque-os na ordem alfabética. Bom, gente, no primeiro ano não tem muita cobrança em relação à ordem alfabética. Esse conceito é apresentado no segundo ano. Mas eu já quis trazer porque quando a gente já mostra por que é importante trabalhar alfabeto e já mostra a ordem alfabética, que é por isso que elas aprendem o alfabeto, para escrever as palavras na ordem, para identificar e pensar que letra que vem primeiro, que letra que vem depois. Isso ajuda muito lá na frente. Então, assim, não tem problema você trazer mostrando. Olha, vamos escrever o nome dos animais. Aí você escreve com a criança, com a letra cursiva. Qual animal será que tem aqui? Você faz a brincadeira. Aqui começa com a letra A. Tem algum? Ah! Tem algum que começa com a letra B? Tem algum que começa com a letra C? E aí tem cachorro. Vamos escrever cachorro? Olha, cachorro, tem três pedaços. Primeiro vamos fazer o cá, depois o xó, depois o ró. E aí você escreveu. Trabalhando também a consciência fonológica. Vamos escrever vaca, tem dois pedacinhos. E aí escreve. Vai escrevendo. Terminou de escrever? Ah, agora a gente vai fazer uma mágica. Essas palavras, elas estão bagunçadas no nome dos animais. Vamos colocar na ordem do alfabeto? E aí você pega o crachá, o alfabeto de consulta para a criança, coloca na mesa para ela consultar. E vai observando. Tem uma que começa com A? Tem que começa com B? Tem. Tem o bode. E começa com C? Cachorro. E começa com D? E não. Com E? Elefante. E aí vai fazendo. Até chegar no 12. Para a criança ir entendendo o que é a ordem alfabética. Para ela relacionar que a ordem das letras é do alfabeto. Essa atividade também, ela demanda bastante tempo, mas ela é muito importante. Tá, gente? Bom, próxima atividade aqui de exemplo. Diferenciação de letras que são consoantes. Pedindo para pintar somente letras consoantes. Aí você vai recordar de novo. É a questão de diferenciação de vogais e consoantes. Você vai recordar quais são as vogais. Depois, quais são as consoantes. Você só vai pintar as consoantes. As vogais não pode. Então, deixa a criança fazer. Se você também quiser colocar diferente. Pinta as vogais de amarelo e as consoantes de verde. Você também pode variar. É importante também a atividade de diferenciação de vogal de consoante. Aqui eu coloquei uma cruzadinha de brinquedos. Para a criança pensar. Pião. Pipa, peteca e bola. Tá? Outro tipo de atividade muito importante, gente. Que além da letra inicial. É a letra final. Tá? Então, vocês precisam propiciar esse tipo de atividade. Também. No processo para a criança aprender. Principalmente quando ela fala lá a letra do alfabeto. E elas já sabem. Ah, M de macaco. Mas e o final da letra do macaco? É macaco. E aí você trabalha a consciência fonológica. Que som que você escutou? Ah, é o O. E aí ela escreve. Galinha. 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 É o som do A no final. E aí você vai trabalhando letra inicial e letra final. Agora aqui, escrever o nome dessas figuras. Tá? Figuras com diversas letras. Escolher uma palavra e criar uma frase. Observar as palavras e escrever uma. Começa com a letra A. Tá, gente? Que é a árvore. E escrever os nomes dos animais novamente. Colocar na ordem alfabética novamente. Então, como você já fez uma vez essa atividade de ordem alfabética. Aqui eu coloquei novamente para estar fixando mesmo como fazer. Aí você, a criança já vai ter criado um entendimento da atividade anterior. E um conceito do que é ordem alfabética. Então, ela já vai saber que ela vai precisar consultar o alfabeto de novo. Para ver qual que ela vai escrever no número 1. Depois que ela escrever todos os nomes dos animais. Tá? E outra coisa que você pode fazer também. É pedir para a criança. Ou você pode escrever o nome dos animais com a letra de forma no quadro. Para a criança passar para a letra cursiva. Sozinha. E olhando e fazendo essa passagem para a letra cursiva. Também é muito bom. Ajuda também. Molda proposta. Escrever o nome dos animais com a letra cursiva. Eu coloquei várias atividades sobre os animais. Que geralmente são os temas que eles gostam muito. Que são os animais. Que chamam bastante atenção deles. E muito escrita com a letra cursiva. Essa parte aqui, gente. É uma parte que eu dediquei para colocar atividades com produtos. Que fazem parte da vida da criança. Que é o letramento. Então, olha só. Que produtos são esses? Você já viu? Então, olha. Aqui nós temos o primeiro. É uma fralda. Depois. Um gel que chama bozano. Um sabonete da marca Dove. Um... Uma pasta dental da marca Colgate. Um creme Nivea. Um sabão IP. Um sabão Omo. E uma batata Rofos. Vamos ver que letras que estão faltando. E aqui é muito simples. A criança vai olhar. E depois vai copiar novamente. E é para copiar, gente. Tanto faz ser com a letra bastão ou cursiva nesse momento. O importante é que ela copie com as letras corretas. Que não falte nenhuma. Que ela consiga ter a percepção visual nesse momento. De qual letra que está faltando. E fazer a escrita correta dessa atividade. E é importante também para ela perceber que tanto as vogais quanto as consoantes. Elas estão presentes nos rótulos dos produtos da nossa casa. Que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aqui tem uma atividade. Observe os produtos. Nescau, Dove, Tande, Doriana e Pei. Eu tomei com leite no lanche. Eu tomei Nescau. Eu tomei banho e usei o sabonete. Dove. Ontem escovei os dentes com Tande. Hoje passei Doriana no pão. Mamãe lavou as louças e usou o detergente. E Pei. O próximo. Ligar os rótulos com as letras iniciais. Então, a criança vai observar o rótulo. Que letra que comece e vai ligar sozinha. Muito boa atividade também. E perguntar. Onde você já viu esse rótulo? Ah, no chocolate. Na batata. Na Coca-Cola. No Danoninho. Tá? Pra ela perceber e relacionar com a sua própria vida. Uma atividade muito boa. Que eu gosto de fazer muito. Ó. Observe as duas colunas. E circule as palavras intrusas. João, Pato, Caio, Paulo, Girafa, Nicolas, Theo e Fábio. Que nomes que são intrusos aqui. Todos tem nomes de meninos. Mas aqui tem duas palavras. Olha. Pato e Girafa. Que são animais. Agora, meninas. Galo, Mariana, Eloá, Maria, Lívia, Lourenza, Gato e Jennifer. Quais são os intrusos? Galo e Gato. Aí a criança já vai perceber no momento da leitura. Porque você primeiro faz a leitura. E você pode variar. Fazer várias atividades dessas palavras intrusas. Colocar a lista de animais e colocar brinquedos no meio. Aí na outra semana você pode variar. Colocar só alimentos e depois coloca objetos no meio. Essa atividade é muito legal. Trabalho raciocínio das crianças. Agora, copie as palavras intrusas que você circulou. E aí a criança copia com a letrinha cursiva. O nome de menino começa com F. Ó. Vai observar e vai escrever Fábio. O nome de menino começa com M. Vai observar e escrever Maria. Tá? Uma atividade também que é muito importante. Tá? Pra formação de palavras. E pra criança que ela tá no nível pré-silábico. Pra ela avançar pro silábico. É colorir as letras que formam a palavra. E copiar na frente essa palavra. Então, pra colorir a palavra. P-I-X-E. Qual é a primeira letra? Porque assim ela vai perceber de quantas letras ela precisou pra escrever aquela palavra. Primeiro você vai pronunciar. P-I-X-E. E ela vai pensar. Pra fazer o P-I. Ela vai precisar de quantas letras? Ah, é do P, do E e do I. E pra fazer o X-E do X e do E. Então, assim, ela vai percebendo tanto a quantidade de letras quanto a quantidade de sílabas da palavrinha. Muito importante, tá? Uma outra atividade que eu gosto muito é de explorar a letra inicial e a letra final que eu coloquei lá na frente. E agora novamente, tá? Pra tá fixando esse conceito. E por último, gente, eu finalizo esse material com o alfabeto cursivo completo. Porque como eu falei pra vocês, é importante trabalhar de acordo com as bases, mas também é importante trabalhar na ordem do alfabeto. E eu coloco aqui até uma imagem de referência do lado, pra criança ter um suporte. A de avião, B de banana, C de cachorro, até chegar na letra Z. E o pontilhado pra ela seguir e fazer corretamente, tá bom? Então, essas são as letrinhas cursivas no fim do material do módulo 2, alfabeto. Terminando aqui com a letra Z. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Pra vocês continuarem trabalhando alfabeto. Onde nós exploramos a questão da identidade. Nós exploramos a questão de letra inicial, letra final. Formação de palavras, palavras intrusas. Também, escrita e ordem alfabética, tá? Escrita dos nomes das figuras. Nomeando figuras e ordem alfabética, que também é muito importante. E, além disso, também nós trabalhamos a questão de... Diferenciação de vogal e de consoante, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, deixe seu like aí. Compartilhe esse vídeo. Curte e comentem, tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês um pouquinho. Com esse... Mostrando esse material, tá? Se você tem interesse de comprar esse material, o valor dele é R$24,99. O módulo 2 alfabeto. Você pode comprar no meu site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo ou diretamente comigo. Certo? Então, é isso, gente. Até a nossa próxima aulinha. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.